Fala galera, eu sou o Lucas, e sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galerinha, estamos aqui pra mais um Zoeira Anime, porque a gente gosta de Zoeira Anime. Não tanto de Anime, mas do Zoeira Anime já gostamos muito. Por quê? Porque é engraçado, é piada, e a gente gosta, e a edição do Acaixão é maneira. Então a gente tá aqui, sozinhos... Sozinhos no quarto. Alone in the room. Bora ver. Ela quer dar maletada numa voz? Por que que tava censurado? Aquilo tinha forma de quê? Sabudu ii anapununanana. Quanto bom, velho. E aí E aí E aí E aí Tô filha da puta branca! Muito beleza. Seu joelho será pronto. Essa era a consequência de chocura. Então não faça de uma cabeça! FURRE DO RANCO! 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 Chega da Kaiso. Esse é o Niki. O que é isso? Agora sim! COGAS! Fico Tinta! Fico Tinta! Fico Tinta! Fico Tinta! Fico Tinta! Fico Tinta! Isso não faz sentido! Quando os homens se barbeiam, é isso que eles fazem para tentar alcançar cada pelo. Isso é o que nós fazemos. Nova Gillette com tecnologia Flexball. Se adapta aos contornos do seu rosto. Eu fazendo barba aos 11 anos de idade. Tipo assim, você consegue ver a diferença que fez. Você consegue ver realmente. Parecia um pelo. Nova Gillette com tecnologia Flexball. Flexball. Não estou sendo patrocinado. Não estou sendo patrocinado. Esse é o Ikeru. Esse é o Sangremen. Esse é o TATK. Esse é o TATK. Meu Deus! Meu Deus! Vingadores! Aaaaaah! Assemble! Avante! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, ficou muito bom, velho. Merece o TATK. É verdade. Espadanos! Podia botar, olha. Tem que fazer ficar maneiro. Aaaaaah! 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 Oh, shit! Ai, Cristiano você virou bandido! Não, por quê? Mas você está pisando aqui! Isso não é ideana não, bote? Ai, que delícioooooo! Eita, porra. Hã? Codomo? Peraí! Mano, na moral, o japonês tem pra mim. Mano, se eu vou entrar num lugar e tem alguém se trocando, cara, minha reação na hora é, opa, desculpa, foi mal. E tipo assim, e se a pessoa tá lá dentro, a pessoa vai lá que se cobrir e sai! É, aí eu tô assim, ó. E o outro como? Meu irmão, você vê se... Ô, aí você fecha o ouvido... Desculpa, mal, mal, vi nada, vi nada, desculpa. Essa é a prova de que japonês são estranhos. Essa é a prova. Tarados. Tarados. Estranhos. Um pouquinho tarados. Tem algum japonês escutando? Eu não levo com o coração. Não, como é? Deixa eu traduzir. Como é que é desculpa em japonês mesmo? É... Caraca. Não é Sayora, não é Sayora. Sayora lá é tchau, né? Fujitsu-san! Fujitsu-san! Fujitsu-wa! Pronto, já tá aí, já. Ah, ele tá ficando peladão! Foi mal, agora eu fiquei sem graça. Pelado? Peladão. Eu fiz o possível pra que não vissem meu pau. Me desculpem, meninas! É super normal cair assim Eu nunca nem vi Que dia foi isso? Eu nunca vi Eu não vou deixar essas coisas me tentarem de novo. Vá de retro Satanás. É isso aí, rapaz. Pesquisa rápida com o Dezão. Vem cá, Dezão. Vamo lá, viu? Tem que responder rápido, viu? Um carro com a letra A. Avião. Mano, vem aqui na moral. Eu pensei no Admiral do GTA. Nossa, velho. Eu não pensei no carro na vida real. Eu não sei. Tô fazendo roupa nessa safada. Ei, Drake. Abaixa o chifre. Tu acha que eu vou cair nela? É, né? Eu aviso aí. Oi, galera. Eu acho que é melhor vocês não abaixam esse CurteBitch pelo... Eu tô falando sério, velho. Vocês não acreditam em mim, mano. O meu áudio tá porquê. Retum, 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 retum. Agora eu não posso... Nunca mais vou... Retum, 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 retum. Deixa eu ver se eu entendi direito. Eu posso cantar uma música uma vez, mas isso não me torna um cantor. Eu posso cozinhar meu próprio almoço uma vez, e isso não me torna um cozinheiro. Mas aí eu tropeço sem querer e caio no colo do meu amigo. E fico quicando por 25 minutos sem maldade. E as pessoas já me chamam de gay? Nossa sociedade anda muito machista e preconceitada. Amado, dá papo reto. Esse moleque aí parece com o quê? Porra, nada nele é bonito. A tua estrutura é óssea facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. A clavícula dele é feia. O globo ocular, laringe, até os raios pulmonares dele. Quem tem assim é ridículo. A órbita da sua estrutura óssea facial foi horrorosa. A sua arcada dentada não combina com a sua cartilagem da orelha. O seu joelho, a sua ponturrilha, não tem nada a ver com o tipo. Meu amigo? Sete mandamentos sobre a feiura. O primeiro mandamento é se aceite. Você não é bonitinho, tu é feio. Aceita isso. Segundo mandamento, que é uma continuação. Busque excelência. Você é feio, seja o mais feio que puder. Legal, legal. Porque aí pelo menos você é bom em alguma coisa. Terceiro, ande com seus. Assim tu ganha pela comparação, entende? Quarto mandamento, sem selfie. Quinto, não aceita feiofobia. Feiofobia existe, todo mundo tem dó dos gordos. Feio que se foda. Não. Primeiro, porque ninguém tem medo de gordo, né? Do feio tem pra caralho, sabe? Porra, três da manhã, no escuro, tu vai mijar na tua casa. Olha pro lado e tá eu assim, tu vai assustar. Sexto mandamento, não gasta com roupa, não adianta. Sétimo mandamento, se tu é feio, tu tem que ter o pau bonito. Se tu é feio, teu pau é feio, tu não é feio. Tu é um inútil. Tá quanto a melancinha? Caraca! Faz as duas por quatorze? Não tem jeito não, porque uma é sete contas. Mas as duas não dá pra fazer por quatorze não? Não, não. Porque uma só é sete contas. Dá pra fazer por quatorze não. Ué? Mano! O cara não sabe fazer mais. Dá pra fazer quanto? Rapaz, o único que eu posso fazer aí... Eu faço uma por sete contas. E as duas? As duas? Não, uma é sete. Caralho! Mano, ele só sabe que uma é sete reais. Mano, parece que ele foi assim, não só. Ah, se eu for comprar a mancia... É sete reais? É sete reais, tá bom. Aí. É sete reais? Mas eu quero levar duas. É sete! Pra levar duas, tem que dar assim. Ó, eu tô comprando essa daqui por sete. Aí pega essa daqui por sete também. E essa daqui por sete. Toma. Pode ser duas de uma vez, não. Se for duas de uma vez, ele vai chutar. É, é. NÃO. É O KAMI-SAN. O próximo... O KAMI-SAN. Ó, o KAKAU! Aí tu olha pra menino, olha pro cara, olha pra menino, olha pro cara, olha pra menino, olha pro cara, e tu para e pensa assim. Plesso. É. O macho. Será se é agüe? NÃO!!! Espera um pouco aí. Se não fosse pelo Kazuma, muitas pessoas poderiam ter morrido na batalha da Destroyer. Negumi. O Kazuma apenas comete crimes femininos. como assédio sexual e a laranja ta quanto? a laranja ta... ta vinte e nove a caixa faz a caixa por vinte e dois? não dá não eu saio perdendo ai bora moço faz ai moço é vinte e a melancia com a laranja você faz logo trinta e quatro? também não dá não só a melancia é vinte só a laranja é vinte e como? porque não pode fazer? a melancia aqui é sete contas, não dá pra fazer não pô então tá, muito obrigado o meu nome é Yoshikage Kira tenho trinta e três anos de idade onde ficam as casas de veraneio eu não sou casado eu sou executivo da loja de departamentos cameu e chego em casa todas as noites por volta das oito horas eu não sou fumante e bebo apenas socialmente eu me deito sempre às onze horas da noite e faço questão de dormir oito horas não importa o que aconteça desde que eu possa tomar um copo de leite quente e me exercitar fazendo alongamentos por pelo menos vinte minutos antes de ir pra cama eu costumo ter um sono ininterrupto eu acordo e me levanto pela manhã sem o mínimo estresse ou cansaço como se fosse um bebezinho despreocupado no meu último check-up de saúde e não encontraram nenhum problema Tomegare! Não, muito mais tarde! Se não conseguiria, Inosuke vai morrer! Por que eu me助quei? Por que eu só? Por que eu só? Caraca, Inesuke! Tcham! Que errado! Ouça, Gohan! São os sementes dos deuses! Coma uma, Gohan! Vamos, vamos, coma! Está me escutando, Gohan? Alô! Guarda aí! Guarda aí! Eu não consigo comer não, pai! Eu não consigo nem a minha boca, pai! Coé, pai! Coé, pai! Coé, pai! Coé, pai! Tô mostrando mal aqui! Agonizando! Mas não tem importância! Nossa, primeiro episódio do... GENIAL! Várias, altas piadas! O cara é foda, patroa! Verdade! Bom pessoal! Foi isso! Não tem muito mais o que adicionar! O cara praticamente virou... O expoente do... 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 No comentário qual foi a cena... Que você mas gostou aí? Para ver se foi a mesma que tava lá! A dos Brinca 2! É... 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 Mas foi é... Bom galera! É isso! Até a próxima! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma